E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Deixe nos comentários como é que você está se sentindo no dia de hoje. Eu sou a Ana Carolina e estamos aqui para mais uma Meditação Jovem. É muito bom ter a sua companhia. Hoje, no dia 2 de agosto, a meditação tem como título chamado para cantar parte 1. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. O texto de hoje começa contando um relato pessoal do pastor Milton Andrade. Desde criança, sempre gostei de música. Lembro-me com carinho das tardes de sábado, em que eu e meus irmãos deitávamos no tapete da sala e passávamos horas ouvindo o quarteto Arautos do Reino. Naquela época, não havia celular ou qualquer outro player individual de música. O que tínhamos era uma vitrola que tocava discos de vinil. Já viu uma dessas? Além do chiadinho charmoso, a nossa vitrola funcionava em uma rotação mais lenta, o que deixava o tom das músicas mais grave do que o normal. Era muito engraçado ouvir a voz dos baixos. Isso fez com que eu e meu irmão crescêssemos fãs das vozes graves, a ponto de querermos imitá-las e termos o nosso próprio quarteto. Quando meu pai chegava a nossa casa com o lançamento do Arautos do Rei, era uma festa. Parecia um evento poder sentar e ouvir um disco novo. Até os nossos carrinhos de brinquedo recebiam nomes dos componentes do quarteto. O tempo passou e no período do ensino médio fui para o internato. Lá o meu desejo de cantar em quarteto só aumentou. Mas eu pensava, como vou realizar meu sonho? Como cantarei para tanta gente? Em meio a tantos questionamentos, eu ainda acreditava que Deus tinha um plano para a minha vida. Durante o tempo no internato, o Senhor abriu as portas e me deu o privilégio de participar de corais, conjuntos e quartetos. Lembro-me do dia em que eu estava saindo da capela e o maestro Lineu Soares me convidou para fazer parte do Grupo Novo Tom. Foi um dia inesquecível. A partir daquele momento, os sonhos começaram a se tornar realidade. Foi um período muito importante de crescimento, principalmente devido à experiência de gravar em estúdio. Quando estava para me formar em teologia, o Quarteto Arautos do Rei fez uma apresentação no Unaspe Campus Engenheiro Coelho, em um encontro de ex-alunos. Ao sair da igreja, fui até o dormitório conversando com o Ronaldo Fagundes, que na época era o baixo do quarteto. Aquela conversa me marcou muito. Confesso que nem dormi direito naquela noite. Quer saber o desfecho dessa história? Amanhã contarei para você. Por hoje, eu gostaria que você soubesse que Deus é capaz de realizar nossos sonhos, ainda que pareçam impossíveis. Que no dia de hoje, você deposite nas mãos de Deus os seus sonhos. E não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho